Fala galera, Timó Online, dessa vez com a minha opinião sobre o capítulo 37 do mangá de Boku no Hero. E galera, esse capítulo pegou todo mundo de surpresa, porque esse capítulo só sai oficialmente dia 7 de janeiro, mas acabou vazando muito antes. Então, cara, que capítulo ótimo, um capítulo maravilhoso, e de fato, para fechar o ano com chave de ouro, teve um capítulo merecido, um capítulo com muita informação nova e também com muitos fatos. O primeiro, de fato, aquele portal atrás do Aizawa acabou abrindo e saiu o Mike e também o Twice. E ali chegando, o Twice já se clonou e acabou atrapalhando o Monoma. E nisso, bastou um instante. Monoma não conseguiu se concentrar para ocorrer uma grande explosão dentro da UA. E agora, com essa explosão, o que será que aconteceu? Porque galera, tirando o Midoriya e o Shigaraki, quem mais está ali vivo? Porque, literalmente, todo mundo que estava ali estava completamente acabado. A Mirko, o Bert James, Baku estava em coma. Então, a explosão acabou com eles ou não? Bom, vai ficar esse mistério no ar. E outra coisa também, é que parece que a consciência do Shigaraki está voltando. Inclusive, ele acabou de tomar o corpo de volta para falar uma frase para o Midoriya. E isso mostra toda a instabilidade do Alphorone no corpo do Shigaraki. Tanto é que o Alphorone está indo atrás do Shigaraki para finalizar de vez e conseguir transferir 100% sua consciência para o Shigaraki de uma vez por todas. E galera, a situação dos heróis só está piorando. O Skeptic acabou de tomar controle de todo o sistema da UA. Ou seja, o sistema de segurança vai ser desativado. Mas, como se não bastasse isso, o Midoriya está ficando exausto. Ele tem que parar de usar o One for All, senão ele não vai conseguir resistir. Literalmente, ele falou que as suas células não estão conseguindo descansar devido a troca de marcha do One for All. E agora, ele precisa parar por um instante para conseguir lutar ainda mais. Só que, nesse momento, não tem como fazer isso. Nesse momento, o Shigaraki está de volta com tudo em cima. Enquanto o Midoriya está exausto. Ou seja, galera, novamente os vilões viraram o jogo. E agora, a situação se complica ainda mais para o Midoriya. Que, com certeza, vai ter que sacrificar muito para manter o One for All 100% e enfrentar o Shigaraki de uma vez por todas. E a melhor parte do capítulo foi o final, com a volta da Labrava. Agora, ajudando a polícia, ela conseguiu hackear o Skipchick. E agora, ela faz tudo pelo bem do Gentle. Como ela mesmo falou. Porque, possivelmente, se ela ajudar a polícia agora, eles dois serão soltos. Soltos, entre aspas, né, galera? Porque a Labrava nunca foi definitivamente presa, já que o Gentle pegou toda a culpa para ele. Mas, né, ela deve ter uma restrição nela que agora, com certeza, ajudar a polícia. Ela vai ser liberada e o Gentle vai ser solto da prisão. E, galera, sinceramente, não tem como terminar o capítulo melhor do que isso. A volta de uma personagem que muita gente gostou. Eu, particularmente, adorei os dois. A Labrava e o Gentle. E agora, galera, pra mim, incrível. Um capítulo muito bom. E, de fato, um capítulo perfeito para começar o ano. Porque esse aqui seria o primeiro capítulo do ano. O capítulo que sai dia 7 de janeiro. Mas, como teve esse vazamento, acabou saindo antes do ano novo. Mas, bom, a gente acaba aproveitando aí. E, bom, galera, basicamente, minha opinião e a de vocês. Já leram o capítulo? Comenta aqui embaixo o que acharam. E, se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso, galera. Valeu. Falou.